Vamos falar de Piuí. O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco realizou ontem no IFMG aqui de Piuí, audiência pública com o objetivo de debater a mineração na região de Piuí e do Alto São Francisco. O evento contou com a presença de autoridades representantes da Câmara Municipal de Piuí, Ministério Público de Piuí, Polícia Ambiental, Governo de Minas, Entidades Ambientais, Sociedade Civil e membros do movimento Amigos do Araras e Belinha. Essa audiência pública foi provocada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco. A preocupação do órgão é de haver contaminação do Ribeirão Araras e, consequentemente, contaminação do Rio São Francisco, uma vez que o Ribeirão Araras é um afluente indireto. O presidente do Comitê, Dirceu Oliveira, disse ao Jornal da Onda que é preciso haver mais diálogo entre a sociedade civil, órgãos públicos e representantes das mineradoras para que não haja prejuízos graves no futuro. Fica difícil a gente desenvolver uma atividade econômica ou de preservação ambiental sem conversar, sem ser transparente, sem dialogar com a população aqui da região que vai ser a beneficiada ou a prejudicada. Então, a gente sugere que faça mais audiências públicas, mais debates. Qualquer probleminha, isso vai trazer prejuízo para todos. No meio ambiente, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Inclusive, o minerador se instalar mal instalado no município que as pessoas não conhecem bem o processo que vai ser realizado, os procedimentos e tudo e lá na frente ele pode ter problema de conflito com a comunidade. Então, eu sugiro a todos os empreendedores que querem vir para a região do Alto São Francisco que converse com os órgãos ambientais, que converse com a população. Agora, fazer escondido é muito ruim, isso gera desconfiança na gente e não é a forma correta de se conduzir um processo de licenciamento ambiental, principalmente de uma atividade de grande impacto na região. Porque depois que o problema já está instalado, fica difícil. A gente não está aqui para ser contra nem a favor de atividade nenhuma, até mesmo que o comitê é representado por diversos segmentos da sociedade. Mas já fica aí a dica para toda a região aqui de Piuí. O Araras é uma benção para a cidade de Piuí. É água de qualidade, tem gente de outros municípios que vem em Piuí buscar água. Então, não adianta a gente ter dinheiro se a gente não tem água. E se for ter mineração, que ela seja em um local adequado e que seja executada de uma forma adequada, trazendo benefícios para a população de Piuí e não problemas. Carla Melo faz parte do movimento Amigos do Araras e Belinha. Ela lembrou a falta de representantes de mineradoras e também da prefeitura de Piuí na audiência. O que nós gostaríamos, que infelizmente não aconteceu, é que as outras partes estivessem presentes. Não tivemos representantes do poder público, do poder executivo municipal, e também, infelizmente, não tivemos representantes das mineradoras. Então, com isso, não tivemos a possibilidade de ter o contraponto. Porque nós entendemos que, se esse é um empreendimento que traz benefícios para a cidade, eles não teriam por que se furtar a estar aqui nesse debate conosco. Segundo Carla, o movimento seguirá com diferentes ações, visando a proteção da região do Araras. E nós estamos com diferentes ações para tentar, realmente, proteger toda a bacia do Araras e estender essa proteção para os demais patrimônios naturais de Pinguim. Então, estamos trabalhando junto aos entes legislativos para que a gente consiga acelerar essa questão da proteção e evitar a degradação. O Ministério Público de Pinguim se fez presente pelo promotor André Vasconcelos. Ele é responsável pelas causas ambientais na comarca de Pinguim. O promotor destacou a importância da região do Araras para o município de Pinguim. O Ministério Público está se informando, já tinha sido informado pela sociedade civil organizada. Primeiro, surgiram boatos sobre a implementação da mineração. E daí, esses boatos foram tomando força e foram levantadas informações pela sociedade civil mesmo, de forma muito competente, muito organizada e repassadas ao Ministério Público. E hoje, nós temos uma complementação dessas informações. Então, a pergunta, objetivamente, existe chance da mineração ser implementada em Pinguim? E, objetivamente, sim. Mas existem, a princípio, pelo que me foi passado até agora, sem ainda ouvir a outra parte, que é uma obrigação nossa, nos parece que existem vários entraves para isso. E, na nossa primeira impressão, quem sabe entraves insuperáveis. Ou seja, é uma APA, existe uma APA, uma área de proteção ambiental no local. É uma área extremamente importante, é uma manancial do município de Pinguim. É um córrego, é um curso d'água que tem um nível, uma classe, que não é especial, mas é o número um, é uma água que é nobre, que tem que continuar sendo tratada dessa forma. Então, juridicamente, já existem muitas proteções para aquela água, para aquela área, que, na nossa impressão inicial, dificultam muito a implementação de qualquer tipo de empreendimento, ainda mais uma mineração que, reconhecidamente, é altamente invasiva. Então, realmente, sem uma opinião ainda definitiva, como dissemos, ainda estamos em começo de entendimento, mas aprofundando hoje, e ainda sem ouvir a outra parte, pensamos que seja o melhor caminho, não seja a implementação dessa mineração ali, pelo menos da forma como isso nos foi passado até agora. André Vasconcelos disse ainda que é preciso reunir os interessados e dialogar para encontrar uma melhor solução. Primeiramente, sentar com os atores, tanto entender a parte da mineração, das mineradoras, saber quem são, o que pretendem, realmente quais são os planos, e depois conversar com os representantes dos poderes legislativos e executivos, para saber em que pé as coisas estão, e qual é a opinião deles sobre isso. Nós temos uma legislação municipal já, que diz da proteção ambiental local. Então, quem sabe aperfeiçoar essa legislação, para deixar ainda mais claro que tipo de uso nós queremos para aquele local, porque realmente o manancial de Piuí é muito nobre. A água do Araras, ela nos fornece muita saúde, ela vem com um custo baixo de tratamento, porque ela é uma água muito nobre. Nós queremos mudar isso a troco do quê? Ainda segundo o promotor, caso os interessados não cheguem a um consenso sobre danos ao meio ambiente, é possível recorrer à justiça. Existem vários fatores que desaconselham a exploração daquela área. Então, se eventualmente, a partir de estudos que nós iremos aprofundar, isso se comprovar, ou seja, tanto as vedações jurídicas, quanto as, digamos assim, a inconveniência ambiental desse empreendimento, obviamente, se não houver a vontade política nesse sentido, nós podemos buscar a solução judicialmente. Ou seja, daí a gente sempre tenta a conciliação. Então, o melhor caminho é da conversa, é do entendimento. O fiscal da SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Gustavo Gazinelli, alertou que a extração de minério impacta o lençol freático e nascentes. Existe mineração sem impactar as águas sul-terrâneas. O território de uma atividade de extração de minério, na céu aberto, por exemplo, ela não existe sem você aprofundar a lava, a cava, para você alcançar o minério que você quer explorar e retirar o minério. Então, na medida que você aprofundar a lava, você está atingindo áreas freáticas, ou de arrefeiras. E você vai impactar as nascentes. Então, não existe atividade de mineração, como, por exemplo, mineração de ferro, na região do quadrilátero, eu não sei se é a natureza do minério de ferro, que vocês têm aqui, a jazida de minério de ferro é um arcoífero. Então, se você tira o minério, você acaba com aquele arcoífero. Certo? E aí, a gente precisa lembrar, você tem uma montanha, vamos supor, uma montanha aqui, do lado de cá está o Ribeirão Araves. A montanha é um divisor de águas entre a micromacia do Ribeirão Araves e a de um outro córrego, o Ribeirão, do outro lado da montanha, ou da serra. Está certo? Você pode ter uma atividade de mineração do outro lado da montanha, mas você pode impactar o arcoífero, que manda a água, para o outro lado também. Bem, o Jornal da Onda continua acompanhando o desenrolar dessa questão de vinda de mineradoras para explorar minérios aqui na região do Araras. É importante deixar claro que o Jornal da Onda está aberto para todas as frentes, para os movimentos que são contrários à vinda de mineradoras, bem como para movimentos, pessoas ou empresas que são favoráveis à vinda de mineradoras aqui para a Piuí. Nós queremos deixar o espaço aberto para o debate democrático entre todas as frentes, para que o cidadão piuiense possa formar a sua opinião. Estamos aqui sempre à disposição.